Música Boa tarde. Vamos lá, eu vou passar a primeira parte dessa apresentação, eu vou mais mostrar quem é o grupo Buscapé, porque acho que a maioria de vocês deve conhecer o Buscapé como produto, como shopping de comparação de preços, e não como um grupo e como uma solução completa para comércio eletrônico. Então hoje a gente faz parte da Naspers, que é o 11º maior grupo de mídia do mundo, que está em mais de 129 países, a gente tem 40 mil acionistas, a gente tem empresas como o Naspers, que tem participações no Facebook, na Tencent, a Tencent, para vocês saberem, é a terceira maior companhia de internet do mundo, que é o Google, Amazon, Tencent e eBay, listadas em bolsa, o Mail.ru, tem participações, por exemplo, participação na Abril, em mídia impressa, e a gente tem centenas de milhões de usuários ao redor do mundo. E a Naspers é a controladora hoje do grupo Buscapé. A gente está, o Buscapé, ele está, o grupo Buscapé, ele está focado na América Latina, desde o México até a Argentina, esses pins maiores aqui, é onde a gente tem escritório próprio, e os menores é onde a gente atua com as propriedades, mas não atua diretamente com o escritório. A gente tem 14 unidades de negócios, que vão desde comparação de preços, serviços financeiros, classificados, inteligência de mercado, marketing, são mais de 100 milhões de visitas mês na América Latina, isso aqui é muito importante, lá na frente eu vou falar bastante de e-behavior, e você está conectado com mais de, aqui não dá para fazer a conta direto de usuário único com visitas, mas dá para ter uma ordem de grandeza da quantidade de e-consumidores que a gente tem em contato todo mês. São mais de 650 mil lojas online e offline, que estão dentro desse ecossistema, dentro de alguma dessas propriedades, dentre elas TAM, Casas Bahia, Ponto Frio, Apple, Dell, Carrefour, Etna e por aí vai. São lojas que a gente tem muito orgulho, mas o grande orgulho acho que do Buscapé hoje, além das lojas âncoras, são, ou é, o pequeno varejista. É a cauda longa que está muito conectada com a gente, e isso faz a grande diferença. Vamos então falar do ciclo de compras do e-commerce, e aqui eu vou conseguir mostrar para vocês qual é a visão do grupo em relação ao comércio eletrônico. O Buscapé hoje é uma companhia totalmente voltada para o consumidor e que provê soluções para os consumidores e para os lojistas. Então, o que é um ciclo de compras? Ele começa num momento de percepção em que alguém em contato com uma mídia, ou com, pode ser uma revista, pode ser um banner, pode ser a TV, dá um estalo na mente desse consumidor e ele fala assim, eu quero comprar alguma coisa. Então, nesse exato minuto, esse consumidor que está na frente do computador, ele fala assim, opa, lembrei, estou a fim de comprar um celular. Na sequência, que é, eu vou montar o raciocínio com vocês e montar o ciclo aqui em cima, então, para o consumidor, o que ele está atrás? Ele está atrás de um produto relevante. Ele começa a ficar atrás, ele começa a perceber que existe um produto que ele está atrás. Para o lojista, ele quer ter acesso exatamente ao consumidor. E aí, qual é o tipo de serviço que agrega valor nesse momento, no início do momento de compra ou do ciclo de compra? É um ad network. Então, o Buscapé foi lá e criou uma empresa, um produto, na verdade, que se chama Lomadi. O Lomadi é o produto que faz com que o seu produto, a sua oferta, chegue de uma forma mais aderente ao consumidor que está atrás dessa percepção. E você, no fundo, no fundo, o Lomadi é marketing de resultado. No momento seguinte, vai ter a hora do interesse. Legal, quero comprar um celular, mas qual o celular que eu vou comprar? É um iPhone, é um Galaxy, é um Android, tem internet, tem câmera, tem Bluetooth, eu ainda não sei. E aí, a gente foi lá percebendo esse momento do consumidor, falou o seguinte, olha, eu preciso dar informações de produto para o consumidor, e para o lojista, eu preciso dar informação à decisão do produto. Qual o serviço que agrega aqui? É o review de produtos. Então, o Bom de Faro é a nossa propriedade, que vem sendo redirecionada exatamente para mostrar esses reviews de produtos. Até convido vocês que entrem no Bom de Faro e vejam os vídeos reviews, que são super, além de serem interessantes, são muito bacanas de serem vistos. No momento seguinte, é o momento da decisão, em que esse usuário vai olhar, olha, eu tenho um iPhone 4 a 899, eu tenho um iPhone 4 a 1199, mas com dois dias de entrega, eu tenho o 4 a 1099 com três dias de entrega, mas é parcelado em cinco vezes sem juros, e ele tem todas essas opções que ele tem que decidir entre qual a melhor opção comercial, qual a melhor loja para ele comprar. E aí, para o consumidor ele busca a melhor condição, o lojista ele quer ter acesso à decisão do consumidor, ou seja, o lojista quer estar exatamente presente na hora da decisão do consumidor. E a melhor forma de você resolver isso é um comparador de preços. E aí o Buscapé novamente prepara para esse mercado de e-commerce duas propriedades. O próprio Buscapé, nesse caso, não como grupo, mas como propriedade, e o Save.me. Uma ressalva é que o Save.me está aqui nesse pedaço e nesse pedaço. É um tipo de compra diferente. O Save.me encurta esse momento de percepção, interesse e decisão em praticamente só decisão. Porque a oferta é tão boa e tão por impulso, que ele faz isso quase que acontecer num momento só. É diferente de um ciclo de uma compra de uma geladeira, que ele vai passar pela percepção, pelo interesse e pela decisão em etapas, diria, quase que bem separadas. Vamos lá. No momento seguinte é o momento da ação. Eu já escolhi que é o iPhone 4, eu tenho interesse nesse produto, já sei qual que é a loja, agora eu vou agir, eu vou executar. Então, o que o consumidor está buscando? Um checkout seguro, na verdade. Uma opção de pagamento segura. E o lojista, ele está buscando a conversão de vendas com o menor risco possível, porque ele não sabe o que tem do lado de lá. Então, a gente criou produtos que são pagamento digital, dinheiro meio, que estão aqui no Brasil. Fora do Brasil, dinheiro meio e pagos online. Assim, a gente dá cobertura na América Latina inteira. Hoje, falando de sistema de pagamento, as três propriedades são líderes na América Latina. Se a gente juntar as três, a gente cobra a América Latina inteira como sistema de pagamento. É mais do que um sistema de pagamento, porque envolve um sistema de escrow. O que é o escrow? O consumidor deposita o dinheiro no escrow, que segura e avisa para entregar a mercadoria. A mercadoria é enviada e, no momento que o consumidor recebe, ele avisa que recebeu e o dinheiro é liberado para o lojista. Então, existe segurança dos dois lados. Que o lojista vai receber, porque o dinheiro está comigo, e que o consumidor vai receber o produto, porque eu também estou segurando o dinheiro, porque se não for entregue o produto, eu não vou colocar o dinheiro para o lojista. E toda a parte de gestão de risco e gestão de fraude, que é F-Control. Aqui a gente dá, esses produtos são totalmente institucionais, com exceção do pagamento digital, que também é um produto B2C, um produto para o consumidor. E esse é um produto totalmente institucional, ele é vendido para o lojista. Bom, e depois? Vem pós-venda. O Buscapé entende pós-venda como fluxo de informação. Claro que tem pós-venda, customer care, tracking, mas a gente entende como grupo que é fluxo de informação. O que a gente vai fazer com o fluxo de informação? A gente vai dividir a experiência de todo esse ciclo de compra com essa cadeia que está aqui dentro, tanto com consumidores quanto lojistas. E aqui começam a nascer os reviews de produtos, as reputações de lojas, que hoje é muito falado em social commerce, e o social commerce é exatamente isso, é aquilo que você fazia lá atrás. Você vai comprar um aparelho de som, e você fala assim, esse aparelho é bom, essa marca é boa, você fazia isso com um ou dois. Agora você pode fazer isso com milhares de pessoas, e algumas até que você não conhece, mas que são especialistas exatamente num home theater que você nunca ouviu falar. Isso é o tal do social commerce. E a gente ajuda a alimentar o social commerce através dessa etapa aqui de pós-venda. Qual é o serviço que agrega aqui? É a inteligência de mercado, review e reputação. Como é que a gente provê solução para o mercado? Através do EBIT e do Confiômetro. Depois tem um negócio chamado revenda. Vocês deviam ter parado lá no pós-venda, como assim revenda? Revenda é o seguinte, se eu comprei o iPhone 4, provavelmente eu devo ter um celular antigo, que é o que eu estou trocando. Talvez o iPhone 3 ou o Nokia. O que eu faço com aquilo? A maioria das pessoas vai colocar na gaveta e vai deixar lá, vai estragar a bateria, sendo que alguém poderia comprar aquele celular que ainda é um bom celular. Então a gente entendeu que a gente tinha que estender esse ciclo de compras e prover uma solução, principalmente para o consumidor, que é um classificado gratuito. Então dessa forma, a pessoa pode pegar a caneta que é usada, o celular que é usado, o carrinho de bebê que é usado, vai lá, coloca nesse free class, no classificado gratuito, e vende o produto, que é a forma com que a gente entende de fazer sustentabilidade. Pegar engenheiro e plantar árvore, a gente tem 350 engenheiros de software, pegar esse pessoal e falar para eles plantarem árvore na Avenida Paulista, acho que não vai dar muito certo. Então eu prefiro pegar esses caras e levar, criar um produto usando a inteligência deles, que é o jeito que a gente tem de fazer sustentabilidade. E aí se criou o que barato, que é a propriedade que a gente tem, que é um classificado gratuito. Enfim, esse ciclo de compras que está aqui, a gente chama aqui embaixo de ecossistema. Então hoje o Buscapé, ele é muito mais do que um shopping de comparação, como grupo Buscapé, nós somos um ecossistema totalmente integrado, e que pode prover uma solução para a loja no estágio que você tiver. Então desde uma TAM, como eu passei lá dentro, um Walmart, enfim, até uma loja pequenininha, loja da LocalWeb, por exemplo, que a gente tem parceria com eles, a gente tem uma solução para fazer e-commerce de uma forma mais efetiva. Bom, e aí vem uma novidade que eu falei um pouquinho atrás no debate, que é e-behavior. Você pode trazer tráfego, você pode comprar tráfego, você pode colocar ele dentro da loja, mas se você não souber gerenciar muito bem esse tráfego que você está comprando ou está adquirindo, as suas taxas de conversão vão ser muito baixas e muito provavelmente você vai ter um problema de custo com a loja. Não vou entrar em fatores logísticos, vou entrar num passo anterior. O que a e-behavior faz? Ele ajuda você a gerenciar esse tráfego e tirar o melhor proveito. Então vou dar um exemplo a você. Alguém navegou no busca-pé, foi atrás de xícara, foi atrás do iPhone, como esse exemplo que está aqui, e foi atrás de uma caneta. Se você está conectado ao e-behavior, quando esse personagem entrar na tua loja, o e-behavior vai dizer o seguinte, você tem xícara? Não. Você tem caneta? Não. Você tem iPhone? Tenho. Então olha só, esse cara que está entrando agora na sua loja, que digitou a sua URL de uma forma direta, serve para ele tudo que você tem de iPhone. E o modelo que ele viu é esse, e o preço que ele viu é esse. Se você puder fazer uma condição melhor, melhor ainda. E aí a homepage que vai subir, não é uma homepage qualquer. É uma homepage carregada de iPhone. Então como experiência para o usuário, isso é fantástico. O grande diferencial de e-behavior que eu vou te falar, é que ele está plugado, e é a única ferramenta plugada ao ecossistema do busca-pé. Lembra daqueles 100 milhões de visitas que eu falei? Muito provavelmente a maior parte das máquinas de vocês já está marcada pelo busca-pé. Então o que acontece? Quando a loja que tiver e-behavior conectada, ela vai mostrando o teu perfil de navegação. Essa semana a gente teve um exemplo interessante. A gente foi vender e-behavior num grande varejista e falou, você é consumidor? Sim, eu sou. Então eu posso pegar a sua máquina, não a máquina corporativa. Pode, abre o laptop. Legal. Entra no bom de faro. Lembra que eu estou falando de ecossistema, portanto eu estou olhando também o bom de faro. Entra aí e digita lavadora de roupa. Legal. Ele digitou, achou uma lavadora. Agora entra neste outro varejista, que ele já está conectado com o e-behavior. Ele abriu a página de lavadora de roupa e do lado tinha uma barrinha mostrando outra lavadora e um HD externo. Um HD externo? E nesse momento o cara tomou um susto e falou assim, eu estou atrás desse HD. Como é que você sabe? Ele sabe porque a máquina dele estava marcada, a gente sabe que ele está procurando aquele HD há mais de uma semana. E mesmo ele tendo ido para uma loja buscar uma lavar louça ou lavar roupa, enfim, eu sabia que ele já estava atrás do HD e daquele HD. Então quando ele olhou aquilo, ele falou assim, mas eu acho que eu vou comprar. Então vai. Então com isso você vai aumentar a sua efetividade de vendas e taxa de conversão. Então como novidade para esse ano, eu acho que a grande novidade para o comércio eletrônico desse ano é exatamente uma ferramenta como o e-behavior. A gente tem outras como a Naveg, aqui eu estou focando muito o lado de e-commerce e não o lado de publicidade. Então essa é a grande novidade. O que mais que o e-behavior faz? Aproveitando toda a conexão com esse ecossistema que está aqui. O carrinho abandonado. Então eu fui lá, cliquei e por algum motivo não comprei. Aquele carrinho fica preso junto com o e-behavior que automaticamente, de acordo com a regra de negócios tua como lojista, vai mandar um e-mail para você dizendo, olha, seu carrinho está parado, se você comprar agora eu te dou frete grátis ou te dou em cinco vezes sem juros ou qualquer coisa parecida com isso. Então você aumenta ainda mais a efetividade, de forma automática, ou seja, você não precisa ter uma equipe para fazer isso. Ou melhor, você direciona a tua equipe para fazer outras coisas dentro da tua loja. E faz toda a parte de e-mail marketing. Eu achei interessante aqui a palestra falando de spam, spam, spam. Eu tenho a primeira visão de e-mail marketing é a seguinte, e-mail marketing é que nem o vampiro. Se você abrir a porta da sua casa, ele nunca mais sai. Como é que você faz para não deixar o vampiro entrar? Seja relevante para o teu cliente. Mais do que ficar discutindo a lista de spam ou não spam, ou seja lá o que for, se eu ficar te mandando uma cartinha, esquece que é e-mail, e que é relevante, sei que você joga tênis, você joga golfe, você não vai querer deixar. É o contrário, você vai falar assim, dá para você continuar mandando a cartinha porque você está me mandando coisas boas de golfe com os descontos que eu quero, manda mais. Então, a característica aqui do e-behavior é exatamente essa. É qualificar o e-mail marketing de uma forma que ele seja tão relevante que não interessa mais se é spam ou não é spam. A pessoa até fala, não sei de onde você arrumou meu nome, mas por favor, continua mandando isso para mim. Vou dar números práticos do que está acontecendo hoje já com o e-mail marketing, quando é enviado pelo e-behavior. Da tua própria loja, a taxa de abertura de um e-mail desse, na média está sendo 60%. De cada 100% que você mandou, 60% vão abrir. Dos 60%, 50% vão clicar. O que dá aí uns 30 e-mails. E dos 30%, 68% vão efetivar algum tipo de ordem. Isso dá, na prática, 20% de conversão no bot online. Isso é absurdo. Isso não é bom. Isso é absurdo de bom. E eu não preciso mais ficar disparando um milhão de e-mail marketing. Eu posso disparar 1.500, porque isso 2.000, 3.000 por dia, focado. Ou seja, o teu custo de disparo vai ser muito menor e a tua efetividade maior e você não vai queimando tua base. Então, de novo, acho que a grande novidade para esse ano que a gente tem mostrado e de inovação é o e-behavior como produto e todo esse ecossistema hoje integrado. Algumas plataformas que estão no mercado, tipo Vtex, por exemplo, já estão totalmente integradas com esse ecossistema. Se você vai lá abrir uma loja, você sai com a tua loja todinha já plugada com isso daqui. Vamos lá. Aqui a gente tem outras propriedades, como eu falei, pagos online. Navegue, pagos, dinheiro meio e pagamento digital. São propriedades financeiras. Elas vão desde gateway de pagamento até um sistema de escrow integrado. Lomadia, eu falei que é barato, corta contas. Corta contas, ele presta um serviço que a gente chama de RFP. É o Request for Cotation ou for Proposal. Só que isso geralmente é feito entre empresas e a gente pegou o mesmo conceito para o indivíduo. Então, você vai lá, coloca o seu carro, digita que você precisa de um seguro, ele joga isso para diversas seguradoras e te devolve as cotações de todas as corretoras que estão ali cadastradas. Isso vale para cartão de crédito, isso vale para seguro de vida, isso vale para seguro de carro, isso vale para seguro de casa. Enfim, cada vez mais tem produtos financeiros conectados ao corta contas. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês melhores práticas que a gente tem feito cases dentro do Buscapé e que tem trazido taxas de retorno de até 6,5 vezes a mais de venda. Então, primeiro, utilizar todo o ecossistema. Como loja, se você estiver totalmente plugado a esse ecossistema, a tendência de você vender mais e melhor, vai acontecer essa tendência de vender mais e melhor. Dois, insere todo o teu catálogo de produto. A maioria das pessoas acaba não inserindo isso porque tem medo de aumentar muito o clique e ter que pagar demais. Mas se você está conectado ao pagamento digital de forma exclusiva, a gente isenta a taxa de clique. Então, você consegue colocar todo o teu catálogo lá dentro, porque a forma de eu remunerar o Buscapé não é mais através do clique e sim através do teu checkout. Então, eu tenho tanta certeza que eu vou aumentar a tua venda que eu prefiro participar com você no teu checkout e não como mídia ou como gerador de tráfego. Isso ainda dá para utilizar categorias no sistema Flex. Ou seja, algumas categorias você fala assim, mas essa eu quero apostar, não tem problema. Você fica com todo o teu catálogo de produtos de uma forma gratuita, mas uma ou outra categoria, sei lá, eletrônico que você quer puxar, só aquela categoria você faz o investimento. Então, o teu retorno sobre o investimento é muito grande. Relatórios EBIT, se você está conectado com o EBIT, além de ter o selo do EBIT, claro que você tem que fazer jus a ser ouro ou diamante, enfim, tem toda uma expertise e uma inteligência lá dentro que mostra a tua loja com relação ao mercado e com relação a outros benchmarks lá dentro. Isso ajuda muito a você sair correndo, a minha logística não está boa, eu preciso melhorar. Com isso, dá para você participar do próprio shopping do pagamento digital, obviamente você está conectado ao pagamento digital. A própria equipe do pagamento digital puxa ofertas e faz e-mail marketing para essas lojas. Faça a mídia de resultados, ou seja, Lomadi está aí para isso, você pode contratar o Lomadi e falar o seguinte, toma aqui todos os meus produtos para vender ou parte deles e eu pago 5% de comissão. Vamos dar cases de sucesso, a Dell trabalha com Lomadi, a Saraiva trabalha com Lomadi, a gente faz o White Label para eles, então o programa de afiliado deles você não vai enxergar como Lomadi, e não vou falar qual desses ou quais são os outros clientes, a gente tem taxas de aumento de vendas durante o ano de 300%, ou seja, 3 vezes mais aumento de vendas de quem está usando o Lomadi hoje em dia. Integrar a loja com o e-behavior, isso é uma coisa muito óbvia, e não é difícil integrar a loja com o e-behavior. E aí você mensura os resultados do Buscapé e faz a gestão desses resultados. Na prática, a verdade é essa daqui, 6.5 vezes a venda que você tinha antes. Para a gente finalizar, acho que aqui eu já falei, vitrine, carrinho de compras e intelligence mail, a gente está oferecendo para quem tem interesse, isso está restrito, apesar de não estar aqui embaixo, está restrito isso para uma semana quem entrar em contato com a gente, depois disso não dá para segurar mais essa condição, a gente vai dar 12 meses sem custo para qualquer loja ou plataforma que queira estar integrado com o e-behavior, para fazer experiência, no carrinho de compras, 3 meses sem custos, e no intelligence mail, 3 meses sem custos. A gente está fazendo isso aqui especificamente para o fórum, para quem está dentro do fórum, e é uma oferta super especial. Tem mais? Acho que aí, dúvidas, e meu muito obrigado, tempo esgotado. Uma perguntinha? Dá tempo de uma perguntinha ainda? Alguém tem uma para o André? Não. Tem uma lá atrás, olha. Só uma perguntinha aqui só, a gente vai almoçar, estamos com o tempo já. Sim, senhor, eu também estou com fome. Uma perguntinha só. Muito obrigada pela apresentação. Minha pergunta é, quando você fala do e-behavior, o que vai acontecer quando o meu consumidor for na ferramenta, no histórico, e apagar o histórico? Continua funcionando? Continua funcionando. A tecnologia do e-behavior, ela não funciona só através de cookie. Ela é uma mistura de cookie com tag, com mais um monte de coisa aí no meio. Então, por exemplo, se a primeira vez ele estiver com cookie, é o suficiente. A segunda vez, se ele limpar o cookie, eu não preciso mais disso. Porque ele olha o comportamento e ele marca a máquina. Então, ele marca a resolução de tela com o MAC address, com um monte de coisa que está lá dentro, e que dificilmente aquela máquina é igual a outra. Então, ele pode apagar, ele pode limpar o histórico, o que fica. A única coisa que a gente tem, que foi discutido um pouco aqui, é a questão de privacidade. Ele pode não querer ser marcado. Não tem problema nenhum. Ele vai no browser, os browsers novos, as novas versões de browser, tem exatamente uma feature que diz, olha, eu não quero ser marcado. Então, neste momento, ele desmarca e a tecnologia despluga da máquina dele e não pluga mais. A não ser que ele reinstale o browser ou qualquer coisa parecida. Pode acontecer. Bom? Bom, André. Obrigado. Obrigado.